Boa tarde, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta cósmico e multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da mesa cósmica cigana, apresentador da TV Galáctica. Hoje eu estou na minha sala, que não deu tempo para ir para o estúdio, então está com um pouco de eco, porque o lugar aqui, para vocês verem, eu estou fazendo a live hoje debaixo da pirâmide. Então, hoje, não tem como ter, ó, minha pirâmide de atendimento, não tem como ter interferência aqui. Então, a TV Galáctica está protegida, e hoje, como a gente, como eu falei ontem na Grazi, e falei na terça-feira, todas as pessoas que na época do vento forte vieram participar na TV Galáctica, eu estou chamando todo mundo de novo. Hoje eu trouxe a Tânia, numeróloga, ela vai falar sobre a numerologia de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim vai. Boa tarde, Tânia! Boa tarde, Dorin, boa tarde, pessoal da TV Galáctica, é uma alegria estar de novo aqui com vocês, sou fã do canal, não perco um programa, né, tudo que aparece na TV, eu estou aqui também de telespectadora, pelo trabalho sério que vocês fazem aí, em gratidão mesmo. Bom, gente, assim, hoje a gente... Oi? Desculpa, Dorin, está baixinho. Então, o pessoal fica muito curioso, assim, por exemplo, nós estamos iniciando, vamos começar ao contrário? Vamos fazer o contrário? Porque nós estamos no dia hoje, dia 27, então falta três, quatro dias para a gente chegar no dia 1º de setembro. Vamos começar por setembro? Vamos ser meio atrapalhados? Como... Qual é a numerologia para o mês de setembro? Então, eu vou começar por setembro, mas a gente tem que fazer uma retrospectiva para a gente poder fechar os pontos, para entender o que cada mês quer dizer e qual a sequência das nossas atitudes como ser humano, né, para a gente poder entender o que os números falam com a gente, né, a gente sabe que os números são códigos, são códigos universais, né, tudo no mundo pode ser medido nesse universo e em outros pode ser medido por números, né, e esse é o nosso trabalho aqui, decodificar tudo isso, né. E aí, Dorin, eu queria fazer só uma provocação antes da gente começar, Ah, eu queria que... O que são meses para as pessoas? O que são anos? O que são dias? O que são horas? O que são minutos? O que é isso para você, assim? Como é que você vê o tempo? É, o pessoal, por enquanto, eles não estão respondendo, mas vamos dar uma dica aí para o pessoal, vai, o que são meses? Vamos dizer uma coisa, o que é dias? Então, se a gente pegar numa condição de espaço-tempo, né, a numerologia aí é uma visão minha, eu entendo que dia, mês, ano, hora e minuto são frações de tempo da nossa vida, né, então é a nossa forma de viver e como a gente vai viver a vida da melhor forma possível, dentro das nossas experiências, né, dentro do que a gente veio fazer, o que a gente pode fazer em determinados períodos, e tudo isso está dentro da data de nascimento pela numerologia cabalística, né. O tempo é medido na numerologia cabalística como o tambor de todos os ritmos, né, compositores de destino, então a gente consegue ver o destino e como a gente vai caminhar nessa linha de tempo que é a nossa vida. Então, o ativo mais importante para a gente como ser humano, na minha visão e na visão da numerologia cabalística, é o tempo de vida, né, o que a gente está aqui. E aí, se a gente pegar um gancho, né, começando a falar dos meses, existe uma área do trabalho da gente que a gente descobre qual tipo de vibração daquele mês, daquele ano, daquele dia, e a gente está focando hoje no mês, né, o que quer dizer o mês para a humanidade, né. Então, a gente indo um pouquinho mais lá para trás, a gente sabe que 2020 é um ano bastante movimentado, né, desde o começo sempre está aí esse movimento grande, muita coisa acontecendo, e se a gente fizer, né, as vibrações do ano de 2020 pela numerologia cabalística, é o ano da justiça, né. Então, a humanidade, ela está sendo provada com essas questões de justiça e o que a gente plantou de séculos, né, e o que a gente está colhendo agora como planeta. Então, a gente está vendo um movimento de justiça, principalmente, de limpeza, né, de tudo que já não serve mais para a gente, que está saindo da nossa vida, né, tudo isso. Então, essa é a energia principal do ano de 2020, transformação, né, através de dor ou não, dependendo de cada um, e justiça, é a palavra-chave. E aí, a gente pegando esse macro, né, que é 2020, a gente calcula depois os meses dentro de 2020, o que eles querem dizer para a gente, né, para o planeta, para a humanidade. Aí, o que eu fiz? Eu falei para você que eu ia fazer uma retrospectiva para a gente entender toda a linha de tempo para entender o que está acontecendo agora, para a gente ter um vislumbre, né, de algumas tendências lá na frente, tá? E aí, o que eu estava olhando nos meus estudos aqui, um pouquinho, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu fiz aqui uns cálculos para a gente entender. Então, assim, a humanidade é regida pelo ano 4, pela numerologia de justiça, transformação, né, e o mês de janeiro, se a gente começar no mês de janeiro de 2020, né, se a gente somar a soma reduzida de 2020, vai ser 2 mais 2, que vai dar o número 4, o ano 4, número lógico, para o mundo, né, e se a gente acrescer mais o número 1, que é referente a janeiro, né, mês 1, então a gente vai ter o ano 4, mais o mês de janeiro, que é o mês 1, né, se a gente somar 4 mais 1, a gente vai ter o ano, vai ter o 5 como vibração regente de janeiro, né, o que o 5 quer dizer em janeiro, né, que foi a energia que a gente passou como humanidade. A gente estava disposto a várias mudanças, a adaptalidade, a cuidar da nossa energia vital, principalmente cuidar muito da parte da energia sexual, que é muito nobre, né, então havia, em janeiro está todo mundo sempre cheio de liberdade, de férias, né, que é isso que acontece geralmente no padrão, né, mas no paradoxo disso, no contrário, é muito interessante, que era um mês para a gente se adaptar às mudanças na nossa vida como ser humano, aí cada um vai ter a sua missão de vida individual e encaixar isso dentro da sua vida, e cuidar muito bem das energias criativas e da sexualidade, não esbanjar esse tipo de energia, né, ser contido, entender que essa energia sexual é nobre, etc. O que que aconteceu em janeiro, né, e a gente está fazendo essa cronologia aí. Então, se a gente fazer essas contas, o ano de 2020, né, que vai dar um 4, né, o regente 4, mais o mês 2, né, 4 mais 2, a gente vai ter um ano, desculpa, vai ter um mês vibrando 6 em fevereiro, né, e aí o que que fala o mês 6, né, a vibração do 6 para fevereiro de 2020, era um ano para a gente estar mais praticando altruísmo, estar mais entre família, mais entre os amigos, nutrindo as nossas relações, né, o contrário disso são as paixões, os excessos, né, e aí cada um vai depois se interiorizar essas palavras, tá, para ver o que cada um fez dentro desses meses. Aí o que acontece em março, gente, aconteceu o vento forte, né, mas já estava dando início aí, já estava dando os indícios dele, já de janeiro, tirando o numerologia cabarífica, ele já estava por aqui, pelo que a gente viu, né, e aí o que aconteceu? O vento forte aconteceu no mês de março, né, o mês de março, ele foi regido pelo 7, né, então era o mês 7, em março, o número 7, regendo as forças de março para a humanidade, o que que o 7 pedia em março para a gente como ser humano? Olha, humanidade, fiquem mais introspectivo, mais interiorizado, estude mais, mais espiritualidade, se conecte com o seu eu, volte para si, e o que que acontece em março no Brasil? Carnaval, né, é uma energia totalmente oposta do que a numerologia cabalística, ou a cabala, coloca, né, então ao invés de a gente se introspectar, ficar quietinho, estudar, voltar para dentro, a gente vai para a festa da carne, né, o carnaval, etc, né, aí o que que acontece, em seguida, né, o mês 4, o mês de abril, quer dizer, o mês de abril foi regido pelo número 8, vem a colheita de tudo isso, né, a justiça aplicada às nossas atitudes referentes ao mês de março, e a gente viu que abril foi um ano bem difícil aqui para o Brasil, né, quando tudo começou, a gente ficou com aquele medo, etc, né, o que que acontece, Dorinho, o mais interessante nessa cronologia, em maio, né, eu gostei do mês de março, é o mês do meu aniversário, então, nesse cálculo, é que, assim, quando a gente muda o ano, vira o ano universal, a gente muda todos esses cálculos, eu estou fazendo aqui uma análise referente a 2020 mesmo, né, do que aconteceu lá, para a gente chegar lá na frente de dezembro, né, então, o que que aconteceu aqui no mês de, a gente parou em abril, né, maio, né, maio foi regido pelo padrão 9, pelo número 9, né, que ele dava os impulsos da humanidade, do desapego, da caridade, do humanismo, foi quando a humanidade começou a dar valor a si própria, a ver o que estava acontecendo, a entender toda essa questão do vento, da questão que a gente está passando, e a gente está vendo um movimento de humanização bem grande, né, principalmente nas redes sociais, muitos grupos se encontrando, pessoas afins, e era a proposta mesmo de maio, né, o que que acontece em junho, Dorin, que eu estava vendo aqui, o mês de junho foi regido pelo número 1, pela numerologia, né, um padrão 1, e esse padrão 1 em junho desse ano falava para a gente pôr os impulsos para empreender, para observar, para cuidar da nossa arrogância, né, então era um mês de ação, né, tudo que você devia fazer de projeto, de coisas novas, estava um mês propício para isso, né, e a gente viu muita coisa interessante na internet acontecendo também, né, em junho, né, muita, muita gente sendo autônoma, a gente já querendo pôr os projetos para funcionar, né, porque o vento forte, ele mudou completamente a característica das relações de trabalho, né, então, assim, surgiram muitos empreendedores também, nessa questão aí, no mês de junho, né, aqui no Brasil, eu estou falando nível Brasil, tá, gente, eu não aprofundei internacional, estou falando aqui dentro da nossa casa, aqui que é o Brasil. O que que acontece em julho, né, que foi regido por um padrão 11, pela numerologia, né, realizações, revelações, a humanidade estava mais intuitiva, então, a gente está vendo, desde janeiro para cá, um movimento de introspecção e de humanização, pela numerologia, né, que a gente percebe dentro dos padrões das pessoas. Aí, o que que aconteceu em agosto? A gente está em agosto ainda, né, aqui até o finzinho de agosto, a gente vai ser regido pelo, pelo 3, dentro do mês de agosto, né, um padrão 3, número lógico, né, e esse padrão, ele está deixando a gente muito aberto para se comunicar, tanto que a gente está fazendo a live hoje, você me chamou, eu falei, nossa, adorei, me chamou no mês bom para comunicação, que show, né, então, todo mundo que trabalha com comunicação, se você quer se comunicar, passar seu mensagem, seu recado, se sociabilizar, né, interagir mais nas redes sociais, é um mês interessante para isso, para colocar em prática as ideias, né, para criar, né, o 3 fala muito de criar, de criatividade no mês de agosto, então, esses são os impulsos aí desse mês. Depois eu deixo tudo escrito, Dorinho, para o pessoal, quando a gente terminar a live, eu passo para vocês, deixando a descrição de um vídeo, para o pessoal, depois, pegar essas dicas, né, de comportamento, de como a gente tem que agir. O que que acontece em setembro, Dorinho, aqui, né, e a gente está falando de uma, eu não trabalho com previsão, né, a gente não vê, a numerologia cabalística não vê esse nome como previsão, mas sim algumas tendências que os números revelam, né, lá na frente, e conforme a gente age de um certo padrão aqui, aquele acontecimento pode vir ou não acontecer, ali a gente está falando de probabilidade lá na frente, né, é claro que aqui, eu não estou fazendo o mapa cabalístico da pessoa individual, quando a gente faz isso, a gente aprofunda mais, até nos comportamentos, aprofundando de realmente como a pessoa tem que agir, né, mas aqui eu estou falando nível de humanidade, de brasileiros como um todo, né, então, o que que acontece aqui, eu achei interessante, que em setembro, a gente vai ser regido pelo quatro meses de setembro, né, a força do quatro vai estar no mês de setembro, né, e aí o que que ele propõe em setembro? Ele propõe mais justiça, então, pode ser que a gente tenha algumas questões em setembro, que coloque a prova a humanidade com relação das nossas injustiças no passado, e isso reverbera agora em setembro com muito mais força, né, então é um mês que vai pedir muita praticidade da gente em setembro, pôr a mão na massa, organizar as ideias, organizar os projetos, mas a gente está sob o efeito do quatro nesse mês de setembro, e o nosso ano universal, né, no planeta também é o quatro, então pode ser que a gente tenha um movimento mais intenso de todos os eventos que a gente já está vendo, né, todos os eventos planetários, muita movimentação em política, em estruturas sociais, então há uma tendência aqui, desses dois, quatro se encontrando, né, com mais intensidade, né, então eu vejo muita gente, muito espiritualista, alguns físicos falando de alguns eventos lá para setembro, e aí encaixa dentro daqui da numerologia que a gente vê, um ano bastante transformador para a humanidade, essa é a palavra, né, o ano, o mês de setembro, tem uma tendência que a gente está vendo de ser algo bem de transformação para o planeta, não é uma coisa mais inteira, né, nesse sentido. E aí a gente vai viver o número 11 lá em, desculpa, o número 6, que vai reger o mês de novembro, e o 6 vai falar para a gente cuidar em novembro, mais as nossas relações de família, como amigos, trabalhar o nosso amor interno, o nosso amor com as pessoas, né, não fazer o mau uso da liberdade, cuidar com as questões e as paixões, né, para quê? Se a gente fizer isso de forma organizada, e que regem esses tipos de energias nesses meses, a gente vive um dezembro, né, que vai ser regido por um padrão 7, o mês de dezembro desse ano, e esse padrão 7, que vai reger dezembro, vai falar também da introspecção, né, da espiritualidade, das filosofias, então não é um mês indicado para grandes aoês, né, grandes movimentações no planeta. Então, o que eu vi dentro dessa cronologia toda aqui, né, de janeiro até dezembro aqui esse ano, né? Então, a gente já tinha sido avisado da questão do vento, né, já a partir de janeiro, e a gente, como humano, provavelmente não nos comportamos como deveria, né, e aí essa questão se acentuou em março, né, que pedia para a gente mais introspecção, mais individualidade, mais estudos, mais dentro do eu, né, de saber quem eu sou, e a gente foi para o carnaval. Não, gente, eu não sou contra carnaval, não, tá, gente? Eu adoro festa. Mas, assim, como cada mês, ou cada ano, ou cada dia, tem padrões numéricos, e que vão dar dicas de como a gente tem que se comportar, ou agir, para ensinar a gente mesmo, ou para a tomada de decisão, então, o que eu percebo no trabalho? Quando a gente não vai, né, não segue o que diz, é claro que a gente não vai ficar cego, né, olha, eu não vou falar com Dorin, porque hoje não é o meu dia de sorte, o dia favorável, nada disso. Mas, se você não vai ajustando o seu padrão de conduta, isso vai reverberar lá na frente, né, isso vai te dar algumas questões de dificuldades, ou de oportunidades, de repente, cada um, né. Então, eu vi aqui se repetir o que aconteceu em março, aqui desse ano, e foi regido pelo padrão 7, que pedia para a gente introspecção, silêncio interior, esse tipo de energia vai voltar a repetir agora em dezembro, né, no mês de dezembro aqui desse ano. E qual que é a dica? Humanidade, vamos tentar saber quem é você, introspecção, etc, né. Pode falar, Dorin. Pessoal, só um minutinho, que eu vi aqui no WhatsApp, tem várias perguntas para ela, eu estou até mandando algumas respostas aqui, esperando um pouquinho, que assim ela vai abrir, pelo menos uns minutos, não vou prometer que ela vai responder a todo mundo, mas quem ela não responder, depois ela entra no chat, ela pergunta a vocês, que ela vai ter que entrar no Periscope, no YouTube, inclusive no Twitter, a todo mundo aí. É o barco, estamos aí, gente, que eu puder responder e ajudar vocês nesse caminhado, estamos juntos, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente vê um padrão de sete se repetir em dezembro, que pede para a gente ficar mais interiorizado com a família, mais introspectivo. Foi o que a gente não fez em março, tá? Que é um padrão do nosso Brasil aqui, as festas do Carnaval, etc. E existem umas tendências de quaresma, de respeitar isso, e a gente está vendo que isso não está sendo feito já há alguns anos aqui no Brasil, né? Essas datas que são pontuais, que têm certos padrões de energia. Não estou dizendo que o Carnaval desencadeou isso, nada disso, eu só estou dizendo que os números pediam um padrão de comportamento, e a gente, como brasileiro, etc., a gente foi para um outro caminho. E a gente está colhendo algumas questões, né? Já que cada mês é regido por padrão numérico, né? E a gente, quando segue esse padrão, tende a vida a ser mais harmônica, né? Então, o que está acontecendo em dezembro? Está dando uma chance de novo para a gente voltar para dentro da gente. Para que talvez em janeiro, aí eu não fiz, né? Lá para frente eu não fiz. Depois que o Dorin quiser uma live, a gente pode fazer a cronologia de 2022. Aí eu dou mais uma aprofundada também em 2022, e faço para vocês ponto a ponto. E são outros cálculos que eu tenho que fazer, né? E então é isso. A gente está sendo convidado de novo para ficar dentro da gente em dezembro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, se conhecer melhor, para poder pegar o ano de 2021, mas eu acho que 2021 vai ser bem agitado, porque ele vai ser regido pelo padrão 5, né? Então, uma tendência de agitação grande. Eu posso abusar de você ao vivo? Pode, vamos lá. Se eu puder te ajudar. Eu vou lançar meu curso da mesa cósmica cigana, alquimia cigana, magia, baralho, tudo, no dia 21 agora de setembro. Por isso que eu te perguntei tanto de setembro. E eu gostaria de saber o que a numerologia fala nesse dia para mim. Inclusive hoje, pessoal, eu estou aqui protegido com o Defenser, que é a Karen que produz. Ele pega as energias negativas, transforma em positiva. Ele faz os alinhamentos, ele faz a proteção na empresa. Então, como eu estou dentro do espaço galáctica, eu falei para a Karen fazer um especial para mim. Inclusive, cubo de metatron embaixo. Aí ela fez uma estrela de seis pontas, cristal, cobre. E ele faz a expansão da consciência. Aí eu falei, hoje, com a Tânia, ela fez especialmente. Ela está até grudando, o que ela acabou de fazer e está secando ainda. Mas eu falei, não, eu quero fazer com a Tânia. Inclusive, até vou dar a partir da semana do meu curso, vai ter também o curso gratuito de baralho cigano, que eu vou dar. Inclusive, eu queria que você me falasse. Vamos lá, você falou que dia é 21? Deixa eu fazer a conta aqui. 21 de setembro. Então, vamos lá. O mês de setembro, ele está sendo regido pelo, deixa eu ver aqui, o que eu anotei, peraí. Setembro, agosto, setembro, quatro, né, concretude, vamos fazer com a mão na massa. Então, você já está com o lançamento alinhado para concretizar, né? Certo. E aí, dia específico, 21, no nove, vai ser regido pelo padrão sete no dia que você vai lançar. Então, você vai ter no teu lançamento, olha lá, o sete tem a ver com o seu tipo de trabalho, espiritualidade, esoterismo. Então, cada ramo de atividade, gente, é muito legal a numerologia, porque ela não fica só para pessoas, ela fica também para empresas, para projetos. Então, o Dorin, ele vai usar as energias favoráveis do dia do negócio dele, do trabalho dele, que é regido por um padrão sete, né? Que é a soma do dia que ele me passou, dia, mês e ano, espiritualidade, esoterismo, aprofundamento, aperfeiçoamento, com a energia, né, do mês, do quatro que vai regir setembro, que é a concretude. Então, ele tem a concretude ao lado dele, a concretização do projeto dele e do trabalho dele, né? Então, Dorin, você nem precisou contratar numeróloga, já está no dia certo para lançar. E a lua, né? E a lua também, né? Que é uma lua crescente, né? Que você está fazendo isso aí. É, porque como eu vou trabalhar com a magia alquímica, vou ensinar o pessoal até leitura de bola de cristal, fora o pessoal que vai estar aí também, muita novidade, muito... Vai ter umas palestras gratuitas no meio desse curso. Então, eu falei, deixa eu perguntar para a Tânia, mas eu vou perguntar ao vivo para o pessoal que vai procurar. A Tânia sabe que não tem marmelada, gente. Ela nem sabia que eu ia perguntar isso para ela. E o mês de setembro também, Tânia, tem muita gente falando sobre os três dias de escuridão. O que a numerologia fala disso? Ah, é... Bom, setembro, como eu falei, é concretude, né? É alguma coisa que vai se concretizar. E, assim, dias de escuridão que a gente vê, e aí colocando dentro do que eu estou acompanhando na internet também, complementando a numerologia, né? Eu saio um pouquinho aí da numerologia, mas aproveitando a energia do quatro da concretude, a gente viu aqui que esse setembro vai ser regido por um padrão de transformação e de concretude. Então, há alguma coisa, talvez um pouco maior, que há uma tendência de acontecer, né? Mas, assim, a gente não tem como prever isso, né? Até nas escrituras, tudo. Acho que... Dia da escuridão, aí, no meu ponto de vista, já não como numerólogo, mas como... como espectadora do TV Galáctea e outros canais que eu também estudo, eu acho que tem a ver mesmo com a internet, né? Uma pagão geral, a gente vai ficar um tempo sem internet e a gente vai ter que voltar para dentro, né? Aí é o meu ponto de vista. A gente já está vivendo uma era de escuridão, né? Se a gente for pensar. Coisas, assim, estranhas que a gente vê, coisas esquisitas, enfim. Então, assim, não é que seja alguma coisa física os três dias da escuridão. Eu acho que é uma coisa mais em outro nível, que a mente da gente ainda não entende, né? Não consegue entender, porque está em um nível maior do que a nossa mente pode alcançar, né? Então, é isso. Por exemplo, eu trabalho com a lua para fazer as minhas magias. Depende muito da lua para mim fazer minhas magias. O pessoal que, por exemplo, eu escolhi esse dia pela lua também. E a lua crescente, né? Vai crescer. Vou ficar uma dica para o pessoal também. É legal. Lua crescente para você crescer, mas se você quiser fazer uma live, por exemplo, numa lua cheia num dia favorável para o teu negócio, aí a gente vai ter que calcular isso, né? Que eu tenho que pegar o nome do teu negócio, o dia que vai nascer o teu negócio e gerar outras ferramentas cabalísticas para saber, olha, essa lua vai estar nesse tal dia, então tem uma tendência para isso, para isso, para aquilo. Então, gente, é muito legal o trabalho, porque, assim, a gente usa a numerologia cabalística e oferta para o bem. Assim como a gente oferta para o bem, tem muita gente também que usa para o lado oculto, né? O lado oculto, não, o lado sombra, né? Então, assim, pode falar, Doutor. Eu tenho uma pergunta para te falar, para te fazer. Qual é a diferença da cabala, numerologia, e da numerologia? Porque tem a cabala, né? Que usa também a data de nascimento, o ano, tudo, tem a numerologia, tem uma diferença aí? Não, na verdade, a numerologia, ela está dentro da cabala. O que é cabala, né? Cabala não é uma religião, né? Sim que o povo judeu sim domina, né? Porque eles são mais estudiosos no assunto, né? Mas a cabala é um conjunto de várias forças operativas, aí deixa eu te explicar como eu posso falar de forma mais exemplificada. Existem no universo algumas forças operativas que coordenam e que faz todo esse universo funcionar, né? E para isso, a energia criadora ofereceu para a gente algumas ferramentas que aí a gente chama de cabala, que é um conjunto de ferramentas que fazem e que nos mostram como o universo funciona. E aí entra a astrologia, numerologia, o tarot, né? Os ensinamentos que estão natural, os livros sagrados, né? Então, a cabala, ela está mais com um método, um método científico, filosófico e científico filosófico e prático de magia, de como funciona todo o universo, né? Então, a numerologia está dentro da cabala, né? É uma das ferramentas que a cabala oferece, né? Além da astrologia, do tarot, né? É um pouco confundido isso, né? É, que quando você fala de cabala, a pessoa fala, cabala negra, a primeira coisa é cabala escura. Então, é bom que você está explicando a diferença aí, né? Não, assim, gente, existe tudo para o bem e para o mal. O Hitler usou a cabala para o mal, né? Todos os símbolos ocultos, as geometrias sagradas, né? Então, ele pegou e inverteu todos os símbolos da cabala para fazer o que ele fez no planeta, né? Então, o que que é? A cabala é o que é. Aí, você com esse conhecimento dentro de você, ser humano, você vai para o escuro ou você vai para a luz, né? com o conhecimento. O conhecimento é neutro, né? Então, quem vai fazer a luz ou a sombra do conhecimento é o ser humano que vai estar aplicando aquilo, né? Então, o pessoal fala que a cabala negra é alguém que está usando os ensinamentos sagrados que estão dentro da cabala, da Torá, do livro do Islã, que está na Bíblia, que é toda decodificada. Então, eles pegam esse conjunto de códigos e de filosofias e de ensinamentos e usa para o mal, né? Que não é o caso da gente, né? A gente trabalha dentro do sistema da luz, né? Entendi. Bom, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui, a primeira que é aqui. Manda aí, Dorinho. A Helena, a Helena, gostaria de mudar de área de trabalho. O que você acha? Minha data de nascimento é 6 do 3 de 1964. Oi, Helena, boa tarde. Tudo bem, querida? É, assim, eu vou te falar muito por cima, porque a gente tem que primeiro estudar o teu nome, né? Porque o nome traz em si todo um conjunto de personalidade, dons e talentos e como é que você vai aplicar e interagir com as pessoas, né? Mas pela data de nascimento dá para a gente ter um vislumbre do teu destino, né? Por onde você tem que caminhar. Repete a data para mim, Dorinho, por favor. A data que ela falou, você consegue? Repito, peraí, deixa eu achar aqui que eu estou... 6 do 3 de 1964. 64. É, ela tem um destino 11, né? Geralmente, quem tem o destino 11, ele tem dons mais para projetos que falam de inspiração, de espiritualidade, de expansão de consciência, de expansão de fronteiras, para advogados, também, para pessoas que são diplomáticas, né? Então, eu não sei exatamente com o que ela trabalha, mas a gente precisa aprofundar, né? O que eu estou falando aqui é bem superficial, né? Não sei se eu respondi por aí, né? A Z... 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 Quando a pessoa nasce em 10 do 3 de 1977, você pode esclarecer? 10 de quanto? 10 do 3? 10 do 3 de 1977. 10 do 3, vamos lá. Primeiro, se a gente pegar o dia dela, que é o dia 10, tem uma... Cada dia, também tem um padrão de dons, né? Que pode revelar algumas questões dentro da nossa personalidade na numerologia cabalística. Só retomando aí, Doreen, cabalística vem da cabala, como eu te falei, mas é que a gente usa um sistema de conversão de letras em números, uma tabela, que vem das 22 letras sagradas do alfabeto hebraico. Por isso que a gente... Que é diferente da pitagórica, é mais profunda nesse sentido. Então, quando você nasce no dia 10, você traz alguns dons de liderança, né? Mas, ao mesmo tempo, como ela tem um zero ao lado do 1, né? Que o 10, 1 mais 0, há uma tendência de anulação, de não valorização dela mesma, né? Então, tem que cuidar desse lado sombra do dia 10. E se a gente pegar a data dela inteira, né? 10 do 3 de 1977, estou fazendo aqui na ponta de calculadora, gente. Vai dar um destino 7, que é uma estrada evolutiva por onde ela tem que caminhar, através de profissões que sejam para auto-aperfeiçoamento, alguém muito meticuloso, sabe? Alguém muito detalhista nas coisas, né? Alguém que tem dons de espiritualidade também, mas, assim, muito filosófico, muito argumentativo, né? Então, só a data do nascimento dá para a gente saber, gente, alguns dons da personalidade, dá para saber que caminho você tem que seguir dentro desses dons, que é o destino que a gente fala, e os ciclos de vidas para você tomar decisão, ciclo de vida, um momento decisivo, desafios, como é que você vai transitar no tempo da tua vida, que é o bem mais, é o bem maior que a gente tem no planeta, né? A nossa vida, o tempo que a gente vive. Então, a gente tem que viver isso de forma mais harmônica, né? Pelo menos sabendo o que a gente é e o que veio fazer, né? A Tamires, uma companheira nossa, comecei a profissão de terapeuta holística, gostaria de saber se esse é meu destino. Gratidão. 22 do 12 de 1989. É, só pelo dia dela, sim, né? 22 do 12 de 1989. Vamos ver. 12 de... Eu estou fazendo aqui na conta de padeiro, viu, Dorinho? Sabe a conta de papel da padaria que a gente fala? 12 de 1989. Né? Tem, sim, porque ela tem o 22 de dom, né? De... O 22 é falar de... De alguém que é intuitivo, espiritualizado, mas põe a mão na massa. Diferente do número 11, que é mais intuitivo e fica no plano das ideias. Ela não, ela tem o dom das ideias, da intuição, da inspiração, mas ela faz, ela concretiza. Tá dentro, sim. Mas, assim, tem outros fatores, gente. Como eu estou falando aqui para vocês, isso é muito superficial o que eu estou falando. Dependendo da forma como ela assina a assinatura dela, que a gente vai falar de análise de assinatura, ela pode se desalinhar totalmente com o que eu acabei de falar aqui. Né? Então, Outra coisa. Pode falar, Dorinho. Pode falar. Desculpa. Não, não, desculpa. Pode falar. Então, assim, a numerologia... Não, Dorinho, fala em você que eu vou tomar um café, um golinho servido. Como que a numerologia pode ajudar na vida de uma pessoa? Como que pode mudar a vida dela? A numerologia vai mostrar o caminho para ela? Ou como que funciona a numerologia numa consulta com você? Ah, funciona assim. Né? Primeiro, a gente trabalha com a tria de sagrada, que eu chamo de nome completo, data de nascimento e assinatura. Então, a gente vai estudar esse tripé, né? E quando a gente estuda, a gente consegue revelar quem é a pessoa, o que ela veio fazer, dons, talentos, por onde ela tem que caminhar, né? E todo o método passado, porque a gente passa o conhecimento para a pessoa e põe isso em prática ou não, depende de cada um, né? Então, eu costumo dizer que é um GPS. É um GPS para você conduzir a sua linha de vida, tempo e espaço da melhor forma. Então, você imagina, Dorinho, numa forma prática, o Waze, né? Aquele aplicativo Waze que a gente tem aí. Você traça uma rota que é por um endereço e ele vai escolhendo os melhores caminhos para você chegar no seu destino, né? Então, assim, de forma simples, é isso que a numerologia faz. Ela vai te mostrando os caminhos, quem é você, quem é você, que é o carro, no caso desse exemplo. Você pega o seu carro, vai conduzindo a sua vida para você chegar no que você veio fazer, lá no teu destino. Então, a gente tem essa ferramenta de autoconhecimento que aí a vida da gente se transforma porque você descobre os seus dons, os seus talentos, as dificuldades que você tem na personalidade, né? Como você vai aprender com essas dificuldades, os bloqueios kármicos no nome, que às vezes você pode ter problema com o financeiro, problema com a família, problema com o amor. Por que será que está acontecendo isso comigo, né? A gente fica, né? Eu não sou uma pessoa ruim, o que que é isso? Então, a gente vai falar de karma na numerologia também. E o karma é ação e reação, causa e efeito do que a gente fez lá atrás, em algum momento, e reverbera aqui. Então, a gente ajuda nesses bloqueios, né? Tirando, mostrando, revelando para a pessoa. E às vezes, Dorinha, é muito legal, aí uma coisa que eu estou falando aqui inédita para vocês até, a numerologia é muito confundida com terapia às vezes, né? E na verdade ela não é, não é uma terapia. ela é uma ciência de números, por isso, né? Numerologia, que vai orientar o ser humano para ele viver da melhor forma possível dentro do que ele veio fazer aqui. Mas acontece que no meio desse caminho, no mapa numerológico, você pode encontrar pontos de conflitos. Por exemplo, eu tinha ponto de conflito no meu nome com família. Então, no meu mapa apontava a questão e eu tentava de tudo, tentava de tudo e não conseguia entender onde aconteceu aquilo e como eu tinha que resolver aquilo. então eu fiz uma apometria, captação psíquica para voltar lá atrás para saber o que aconteceu na minha vida e na vida da minha irmã, né? Que a gente tinha esse conflito, tinha. E aí, também, os eutas terapias, cristais, musicoterapia. Então, a numerologia, ela é uma parceira dos terapeutas, entende? Porque ela pode despertar para a pessoa que ela tem que fazer uma terapia e a gente encaminha para o terapeuta, ou ajudar o terapeuta no caminhar junto com o paciente dele, né? Então, por isso que a gente tenta desmistificar a numerologia da terapia, porque a gente é parceira de vocês, né? Nesse sentido. Eu não tenho papel de terapeuta, né? Então, é isso. Pessoal, quem quiser passar com a Tânia, eu estou deixando o telefone da TV Galáctica aí, para vocês podem entrar em contato comigo, eu vou passar o telefone da Tânia, vocês que estão perguntando aí, e ela pode falar com ela que eu passo mesmo. Tânia, foi muito bom ter você na TV Galáctica, eu queria que você deixasse uma mensagem e falasse três coisas para esse final de ano com mensagem. e seus contatos. Bom, gente, primeiro agradecer mais uma vez o convite do Dorinho aqui da TV Galáctica, da Karen, um beijo para ela também, que deve estar por aí correndo, né? Sou fã de vocês, adoro, gosto muito do trabalho de vocês, de todos que aparecem aí, o Luciano César está mandando um bolão aí também, né? Tenho acompanhado as lives do Luciano César, da Cris, enfim, da dona Vilma, show, então estou sempre aí com vocês ali nos bastidores ali, né? os programas da Karen, que eu adoro, da mesa, do Dorinho. Então, primeiro, né? Esse agradecimento a cada um de vocês aqui. Os meus contatos, caso vocês queiram as consultas, falem com o Dorinho como ele falou, que é mais, ele repassa para mim, porque eu vou fazer uma condição especial para quem é assinante aqui do TV Galáctica. Depois eu passo para o Dorinho, eu vou ofertar um presente nesse trabalho que é, até vou deixar ao vivo para vocês aqui, para quem me procurar, que é a gente reforçar a parte vocacional de cada um dentro do mapa, né? Aí eu vou estudar a vocação de cada um, que é um trabalho à parte que eu faço, que é o teste de vocação, né? Então, eu oferto para vocês um mapa inteiro, a minha consulta, e o teste de vocação para a gente focar na profissão ideal, né? Lá no Instagram, vocês me acham como está aí, né? Tânia ali, numerologia 2, com o número 2, né? E aí, o que eu queria deixar de mensagem, né? Para a gente não vibrar de novo mesmo. Desculpa, eu estou tentando desviar o sol. Vamos lá. Muito sol, está bem na minha cara. Aqui eu tive que fechar que tem uma obra aqui atrás, Dorinho, está um barulho horroroso, eu fecho a minha casa, senão eu não conheço aqui. Olha o sol, como é que está, bem na minha janela, e eu estou com você ao vivo aqui no computador, olha, você está onde, Dorinho? É no Murubi, né? É, eu estou aqui no Espaço Veláctica, estou na minha sala, aqui é a minha sala de atendimento aqui, que é atendido com a pirâmide de cobre, né? Com a energia do cobre aqui, com a energia da mesa cósmica. Inclusive, está aqui, o celular embaixo da pirâmide de cobre que é feita na mesa cósmica cigana. Que beleza, hein? Ô, coisa boa, está perto de gente boa, de magia, assim, hein? Então, gente, a minha mensagem é o seguinte, aí a minha experiência como numeróloga, eu não era numeróloga, e a numerologia, ela mudou a minha vida, mudou mesmo, né? Então, assim, dentro desse momento de introspecção que a gente está no planeta agora, que é proposto, vamos tentar descobrir quem é a gente, né? Então, assim, aprofundem nos estudos de autoconhecimento, né? Assistam os canais como a TV Galáctea, canais sérios, que falam de espiritualidade, de introspecção, vão atrás de terapias que vão alinhar a mente da gente, está muito confuso nesse momento, então a gente tem que ter a mente mais equilibrada, né? Porque a energia do medo atrai mais essas questões de dificuldade, a gente sabe, né? Claro que tem dia que faz sol, que tem dia que chove na vida da gente, que é normal, é o fluxo da vida, mas quando a gente sabe o que a gente veio fazer aqui e como a gente tem que fazer, aí é a proposta da numerologia cabalística e outras terapias incríveis que tem também, procurem saber quem é vocês, né? É uma jornada, é muito interessante, porque quando você cai nessa jornada de autoconhecimento, vocês vão perceber que muitas coisas começam a não fazer mais sentido na vida de vocês, né? Então, às vezes, pode acontecer de pessoas que eram muito amigas se afastarem, né? Familiares, é como se o universo colocasse pra gente e é exatamente isso, pessoas certas nos lugares certos, né? E é isso, gente, a minha mensagem é que a gente descubra quem é a gente, o que a gente veio fazer aqui como ser humano, né? Que a gente saia da vibração do medo, não fique vendo coisas ruins nos canais, nessas televisões abertas, né? O vento forte tá aí pra ensinar a gente a ser humano, é a lição que eu acredito que vem aí pra gente. O planeta não vai acabar, o mundo não vai acabar, o que tá acabando realmente, de fato, é um padrão de comportamento da humanidade que já tava saturado, né? Então, é isso que eu que eu queria deixar de palavras pra vocês, é autoconhecimento, tentar equilibrar a mente com coisas boas, né? E dentro dos talentos da gente, quando a gente sabe o que tem que fazer, é tentar ajudar o próximo, mas de forma efetiva, não impondo nada, né? Porque, gente, não é fácil a gente ajudar o próximo, porque a gente tem que perceber que o próximo quer ajuda, ou então, esperar que esse próximo venha pedir, né? Então, que a gente seja efetivo na ajuda ao próximo, né? Tânia, eu quero agradecer muito em nome da TV Galáctica, em nome da Família Galáctica, em nome da Karen Rodrigues, em nome do Wagner Dorim, muito obrigado a vocês, pessoal, compartilhe essa live com seus amigos, chame aí no WhatsApp, que eu passo o contato da Tânia, chame no e-mail, como você se sentir melhor, Tânia, gratidão, que Deus se abençoe, muita luz. E parabéns aí para o nascimento do teu projeto, depois se você quiser me chamar no WhatsApp também, a gente pode fazer o mapa cabalístico do teu negócio, né? Para você se alinhar pela cabala também dos seus negócios aí, tá bom? Obrigado, Tânia. Ah, Dorin, se você quiser, pode me chamar para 2022, a gente faz outra live para falar disso, tá bom? Não, fica tranquilo que eu vou te chamar antes, nós estamos em 2020, a gente vai em 2021, 2022 está longe. Ah, é, 2021, estou pulando. Tchau, gente, gratidão, um beijo para todos. Não, não, que isso, pelo amor de Deus. Namastê. Fica com Deus aí, gente, tchau. Tchau.